Esse apartamento fica num condomínio de apartamentos assim, baixinhos, tipo ou térreos ou simplesmente segundo andar, em forma de casinhas, parece que você está numa casinha. É o máximo, são dois quartos, um banheiro, um living kitchen junto, uma varandinha demais e foi feito por um músico jovem que está morando nos Estados Unidos, em Los Angeles, especialidade dele é trilha sonora e tem esse mood muito moderno, mas que também baseado em coisas antigas, no clássico, onde tem tradição, que se a gente tivesse que dar um nome hoje, eu acho que seria o Boho Style. Então, enjoy! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto